Beleza? Aqui quem fala é o Serweron E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de P... Pokémon E hoje eu vou ensinar Como capturar Weave Aí vocês vão Para Castelha Mas eu vou Dizer pra vocês, é bem Chatinho de capturar E vocês entram E vão descendo E sobem nessa escadinha aqui Aí, vocês só vão andar Nesse matinho Pera aí, deixa eu Aí Deixa eu te clipar Galera, eu só peguei esse Gible aqui porque meus Pokémon Tavam muito fortes Vai, é só andar Por aqui Se eu tiver sorte Eu posso achar Um Weave Mais rápido possível E me desculpem Se vocês estiverem ouvindo Um barulho de fundo É que é de chuva Beedrill Couto 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 aqui é tipo um ground já que é assim ai ai esse é difícil achar esse EV então de repel não sei que eu consigo fugir desse escutão ai vixi maria não tem nada love star o jeito é apelar aqui porque esse pokemon não está com nada não tem 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 nada um pouquinho mais escuro só nesse matinho aqui que vai aparecer o EV Aí tem chance de achar um shine Eu já achei um watch shine Só que eu andei A beça Uma batalha em dupla Aí eu e vi Então galera Agora vamos tentar derrotar o Vulpix E tentar capturar o Yves Vamos ver o que temos aqui Furio do dragão Vulpix Circa Que eu não sei se vai derrotar o Vulpix Logo no Gable Ai Gable aguenta Ai ai Gable Furio do dragão no Vulpix Agora existe o coração Ixi é um ataque Só pra ter certeza Nossa ele é um ataque Então use cerca de novo Nossa esse ataque é muito forte É o ruim dessa tradução Pro português Do Pokémon É que Meio que mistura tudo Mistura Inglês Com português Com espanhol Nossa tá bem difícil derrotar esse Vulpix Isso Isso é atacar com o Oibet O Oibet E o Oibet Aí Gable E morreu Nossa Vamos ver Golpe de areia O Vulpix Vai cerca de novo E derrotar o Ibete Eu acho que eu não tenho mais nenhum pokémon fraco E Guiibo Olha Só me sobrou esses dois Isso é cortar no Vulpix Ixi não Não tem o que fazer Cortar no Vulpix E agora Vamos restaurar um pokémon Que vamos escolher Esse Guiibo Aí E agora Caso você tenha muita pokébola Tem um jeito bem Para você capturar ele Você aumenta a velocidade E vai tacando pokébola nele O melhor que você tiver Você taca Que uma hora ele vai entrar Sabia que ele ia entrar de primeira E aí eligibility Aperto Qual a temperatura Aperto E aí Aperto E aí Aperto 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 E aí E aí E aí Ah, que coisa Tem uma pokebola Que a primeira vez que eu tentei usar Foi captura crítica Essa daqui, a bola turno Ou a timer ball Capturou E agora Eu vou ensinar como evoluir ele pra Lifion Pera aí, será que tem como Usar o fly daqui Ah, que coisa Eu deixei o braviário lá Então vou ter que ir andando Não, eu acho que tem um item que vai Deixar eu sair daqui rapidão Deixa eu desativar essa velocidade Que tá difícil Cadê? Aqui Caso você queira sair rápido de um lugar É só usar esse item Corda de fuga Ou escape rope Aí agora eu vou ensinar a vocês Como evoluir No caso Eu acho que só vai ter como Eu mostrar como evoluir Pra Glacium Aqui Vou mover o pokémon Ele deve estar na próxima box Essa daqui Vou mover Equipe Colocar no lugar do Gable E vai ser o seguinte Vocês vão na bolsa E vão procurar um item Chamado Convernante Forrest Ory Não Convernante Não Forrest Ory Ou Pera aí Cadê o outro E esse daqui Eu não sei Que pokémon Ele evolui Se vocês souberem Deixem nos comentários Qual o nome Qual pokémon Evolui Com governante E vamos procurar Nossa É sério Que não tem Não é galera Então eu acho Que não vai ter como Eu mostrar Mas aqui Eu tenho Um Lithium Opa Aqui O Lithium Aí É só usar Um Forrest Ory No seu If Que ele vai evoluir Pra Lithium Mas se for um De gelo Que eu não lembro O nome Mas ele tem Ory no meio Daí vocês vão poder Evoluir ele Pra Glacium E aqui Eu tenho Outras formas De If Que eu tenho Flareon Eu tinha Vários If Deixa eu ver Flareon Ah Galera Eu lembrei De uma coisa Eu posso Não ter Aqueles Orres Mas eu tenho A pedra Do trovão Deixa eu só Achar ela Aqui Pedra Trovão Tem duas Vamos ver Só Tanto que o Jilton É bonitão Nossa Evolui Já que Aprendeu Por esse Trovão Jesus Desse Pokémon Aqui Esse Pokémon É massa Bom Galera Esse Foi o Vídeo Espero Que vocês Tenham Gostado Conto Com Like De Vocês E Comentem Qual O nome Do Pokémon Que Evolui Com Covenant Ory Valeu Galera Fui